Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai falar desse shampoo lançamento da linha Nutritive da Kerastase Esse shampoo é o Ben Satin Rich, que eu acredito que talvez seja um Rich, não sei, sei lá gente Francês não é o meu forte, mas escreve Rich E ele é um shampoo nutritivo com nutrientes essenciais Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu já uso os produtos da linha Nutritive já tem algum tempinho Inclusive eu acho que eu comprei um shampoo dessa linha no começo do ano Mas eu tenho o shampoo, o condicionador e o protetor térmico, que é o Nectar Thermic Porém, essa daqui é a nova linha Nutritive da Kerastase Eles reformularam os produtos e esse shampoo já é da nova linha Eles me mandaram o shampoo e o óleo pra eu conhecer, pra eu testar E eu fiquei muito feliz, muito grata, porque eu gosto muito da Kerastase E eu gosto muito também dessa linha da Kerastase Então, bora lá começar o vídeo Esse é um shampoo pra quem tem o cabelo muito seco Inclusive já vem escrito aqui ó, Very Dry Hair Pra cabelos que realmente estão muito ressecados Eu particularmente adoro esse tipo de shampoo, vocês já sabem disso Eu amo shampoos perolados, shampoos que são um pouquinho mais pesados Porque eu tenho cabelo com frizz E esse tipo de shampoo ajuda muito a controlar o frizz Então eu particularmente prefiro lavar o cabelo mais vezes na semana Mais usar um shampoo que meu cabelo fique bonito Do que usar um shampoo mais forte, um shampoo transparente e ter que lavar o cabelo menos vezes Então eu sou 100% esse tipo de shampoo Com relação a embalagem do produto, gente, não mudou muita coisa, tá? É aquela embalagem clássica da Kerastase Porém, ele é branco agora com esse tom de laranja um pouquinho mais claro Eu tenho a outra linha, inclusive O Gi buscou pra mostrar pra vocês lá no banheiro Então é um agradecimento especial pro Gi Mas ó, a embalagem antiga dele, ele era amarelinho O tom de laranja é basicamente o mesmo Mas agora esse daqui é um pouco mais transparente Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo Mas ele é um pouco mais transparente do que esse daqui E a tampa agora é branca ao invés de ser prata Meras questões, assim, estéticas realmente Porém, esses não são os mesmos shampoos, tá gente? Esse aqui é o Ben Satinho Riche que a gente tá falando hoje E esse aqui é o Ben Magistral Como eu falei pra vocês, ele é um shampoo altamente nutritivo Pra cabelos muito secos E esse tipo de shampoo naturalmente ajuda muito o frizz Porque quem sofre com frizz sempre vai se beneficiar de uma boa nutrição dos fios Porém, o que eu notei no uso dele é que apesar dele ser pra cabelos muito ressecados Apesar dele ser um shampoo super nutritivo Ele limpa bem os fios Eu realmente achei que ele limpa bem os fios Ele não deixa o cabelo pesado Inclusive, eu usei ele na minha última lavagem, ó Hoje é o dia de lavar a minha cabeça de novo Que eu lavo um dia sim, um dia não E ele ainda tá bem soltinho Então, eu gostei bastante E ele também restaura o seu cabelo enquanto ele repõe a umidade dos seus fios Deixando seu cabelo leve e maleável É isso que eu falei pra vocês, gente Ele ainda tá soltinho Mesmo ele sendo um produto um pouco mais pesado Ele tem uma textura de gel cremoso branco Que eu definiria como um peroladinho, esbranquiçado, sabe? Aquele jeitinho de shampoo que eu realmente gosto E ele é um dos melhores tipos de shampoo pra quem tem coceira no couro cabeludo Isso eu aposto que vocês não sabiam Mas provavelmente se você sente coceira no seu couro cabeludo Uma das razões pode ser o fato do seu couro cabeludo estar desidratado, estar ressecado Então, esse tipo de shampoo ajuda muito E além dele fornecer uma dose muito boa de nutrientes essenciais pro seu cabelo Ele também possui ingredientes muito ricos Como, por exemplo, algumas proteínas vegetais E até mesmo polímeros anti-ressecamento A gente vai falar um pouquinho mais dos ingredientes daqui a pouco Mas esse shampoo revitaliza esse cabelo muito seco Pra combater esse ressecamento, essa desidratação Então ele ajuda muito nisso Ele também restaura a espessura e o brilho do cabelo Porque, querendo ou não, aquele cabelo mais ressecado Ele acaba ficando um pouco mais fino, mais opaco E esse shampoo ajuda muito nisso Ele também dá estrutura e força pro seu cabelo Como eu falei, ele é bem rico de ingredientes Então ele ajuda bastante nos fios Ah, Mari, mas qual é o modo de uso dele? Tem alguma coisa de diferente? Gente, o modo de uso é aquele modo de uso super simples Basta você molhar os seus fios no banho Vir com um pouco de shampoo Eu coloco mais ou menos uma moedinha de quantidade Eu já mostrei em um outro vídeo aqui no canal, inclusive A quantidade de shampoo que vocês têm que aplicar Mas você coloca na mão, espalha na mão E vem aplicando ele na raiz, massageando E você faz bastante espuma com ele Ele é bem fácil de fazer espuma Não precisa colocar um exagero de produto pra isso Depois você enxaga os seus fios e repete esse processo Eu gosto de deixar agindo alguns minutinhos Sim, gente, deixar o shampoo agindo uns minutinhos faz toda a diferença Eu deixo mais ou menos um, dois minutos Aquele tempo de massagear realmente Depois eu enxago e eu repito esse processo duas vezes Eu gosto de usar o shampoo duas vezes Vamos falar então dos ingredientes principais? Vou pegar meu computador aqui pra falar pra vocês Ele tem proteínas à base de vegetais Os grãos integrais de trigo, milho e soja atuam como um suplemento dietético Misturados com ácidos graxos, ômega e vitaminas Eles alimentam os cabelos com nutrientes essenciais Uma coisa muito legal dessa linha nova que a Kerastase lançou É o fato de conter niacinamida nos produtos Então esse shampoo tem niacinamida Que é um derivado da vitamina B3 Que retém a nutrição nos fios Fortalecendo a barreira da fibra pra uma saúde duradoura Ele também tem glicerina Que é de origem vegetal e permite captar e reter a água de forma eficaz Ele é um hidratante de primeira linha Que proporciona hidratação e cuidado da fibra E como eu falei pra vocês Esse fato de niacinamida me chamou muito a atenção Eu tava muito curiosa pra testar essa linha Inclusive me programando pra comprar Então eu fiquei muito feliz de ter recebido esses produtos da Kerastase Inclusive, se vocês quiserem comprar esse shampoo Eu vou deixar o link pra compra aqui na descrição Em um site confiável pra vocês comprarem sem medo Ah Mari, mas o que eu quero mesmo saber é sobre a fragrância dele O cheiro é gostoso? Eu acho a fragrância bem gostosa Bem aquele cheiro de cabelo limpo mesmo Eu acho que não tem nada que defina mais do que isso Porém, ele é uma fragrância floral icônica Que contém dois aromas Sendo um mais atalcado e um mais fresco É aquilo que eu falei pra vocês Que dá aquela sensação realmente de cabelo limpo Sabe? De limpeza Uma outra dúvida que eu sei que vocês sempre têm É se ele pode ser usado no dia a dia E sim, ele é um shampoo que pode ser usado no dia a dia sem medo Se você lava a cabeça todos os dias Você pode lavar todos os dias com ele tranquilamente Um outro fato interessante de falar pra vocês É que a linha anterior da Nutritive Tinha ativos que agiam em cabelos secos Há muitos secos É o caso desse shampoo aqui que eu falei pra vocês Que é o Bem Magistral E o novo Nutritive é enriquecido com dois ativos essenciais Pra combater a deficiência de nutrientes no couro cabeludo Então é uma linha muito focada também no cuidado do couro cabeludo E ela ajuda a cuidar do couro cabeludo até as suas pontinhas Então as fórmulas são novas de todos os produtos Eu inclusive tô muito curiosa pra comprar o novo Nectar Thermic Porque pra quem não sabe o Nectar Thermic é o meu protetor térmico favorito Então se você já testou a nova fórmula Me deixa aqui nos comentários E me conta se vocês querem que eu compre Pra trazer esse review do Nectar Thermic novo E também até uma comparação entre os dois Não esquece de deixar aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem Um beijo muito grande Se esse vídeo foi útil pra você Já deixa o seu like Já se inscreve aqui no canal E se você gosta de produtos de cabelo Fica aqui Porque sempre tem muito conteúdo bom sobre esse assunto Um beijo muito grande E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!